Olá Smart Gamers, aqui é o Peterson e hoje vamos testar um joguinho que na realidade apenas tem a demonstração pra gente, você mesmo pode jogar, o link está na descrição, chama-se Prison Simulator, esse jogo ainda não tem data para o seu lançamento, no momento que estou gravando esse vídeo, já que terminamos a nossa primeira temporada de Prison Architect, então decidi trazer esse simulador de prisão aqui pra vocês, mas agora esse aqui já é algo em terceira pessoa, eu acho, terceira ou primeira pessoa? Vamos descobrir aqui, agora estou abrindo com vocês, tá? Então, vamos colocar aqui a nossa dificuldade, tá fácil, Sargento ou Capitão? Normal, né? Vamos deixar normal, confirmado, então bem-vindo ao criador de prisão, você pode escolher a sua aparência, beleza? Criar presos, é isso? Nossa, você tem que criar cada um deles? Ah não, vamos deixar todos aleatórios, ah tá louco criar todos aqui agora, acho que tá, olha, pra mim isso aqui eu acho que foi um esforço desnecessário, né? Enfim, mas tá aí, acho que às vezes eles gastam energia em uma coisa que não era pra gastar, a não ser que o jogo seja realmente detalhado, né? Tão detalhado assim, mas tá bom, agora a gente vai criar gangue, uma ou três gangues, beleza? Próximo, próximo, confirma. Ah, tá ok, então, a gangue dos squirrels, foxes e beers, beleza, essa gangue aqui tá temerária, hein? A gangue dos esquilos, beleza, então vamos colocar aqui, adicionar membro, um, o dois, o três, beleza, essa aqui é uma gangue, aqui não tem como adicionar o cara, não pode ser de duas gangues, né? Mais um, também aqui vamos ser três, e essa gangue aqui já vai ser a gangue mais braba, dos ursos nós vamos colocar cinco, cinco não, seis, o dobro, e aqui eu vou colocar na realidade quatro, pronto. E três, e quatro aqui são sem gangue, eles vão ter que se virar no meio de tudo isso. O jogo salva automaticamente ao final de cada dia, tá, mas será que a gente consegue salvar também no decorrer do dia? Vamos descobrir, né? Mas bem que isso aqui é apenas um prólogo, uma demonstração. Bom, então nós somos um detento, é isso? Ou somos um policial? Não entendi ainda. Ah, eu sou um guarda, tá, parece que eu sou um guarda. Olha só, ó, alto, hein? É, ó, aqui o meu, meu cap. Tá ok? Então temos até sombra, legal, né? Uma sombrinha dinâmica aí. Falar com o Richard aqui. Bom, deixa eu pular esse papo todo aqui. Yes! Eu quero mesmo é entrar aqui e descobrir como é. Vamos lá. Opa! Fazendo ronda, será? A gente consegue fechar a porta também? Consegue. Essa porta aqui não tem acesso. Ah, tá. Durante o prólogo, ou seja, depois a gente vai ter acesso à sala de visita. Legal. Aqui, briefing room. Sala para nossas reuniões. Hum, legal. Então pode ser que tenha uma mecânica aqui referente a isso também. Bacana. Aqui é falar com o nosso diretor agora, tá? Então bora falar com o diretor, então. Sala do nosso diretor. Então bora falar com ele. Ah, você é o novo, né? Você tá gostando daqui? Sim, tá tranquilo. Ah, você gosta do trabalho? Isso é bom, nem todo mundo gosta. Seu honesto. Quais são minhas tarefas? Tem muita coisa que tem que fazer. Tá. Olha os documentos. Acho que aqui vai dar a missão pra gente. Ok. Entendi. Ok. Nossa, vida. Completamos a missão. Beleza. Bom que a gente não precisa ler se não quer, né? Aqui é o quê? No prólogo a gente não tem acesso aqui ao chuveiro. Beleza. Tem câmeras. Aqui é a sala de TV. As maquininhas. A gente pode comer de vez em quando. Então tem um sistema de fome também, pelo visto, né? Deixa eu ver aqui a mais. Olha só. A direita, então. Olha que legal. Sala de reuniões. Corredor da morte. Chuveiro. Sala dos guardas. Treinar os tiros. O escritório do nosso diretor. A oficina. E sala de visitas. E pra cá, a cantina. Sala de segurança. Pátio, né? E depois, sala de pesquisa. Vamos ver. Vamos entrar pra cá. Eita, essa aqui aparece do nada, hein? Aqui são as celas. Sela 03. Ah, legal. Algumas estão vazias. Algumas tem pessoas. Pra cá. Ah, bloco de celas B. Ah, legal. E lá em cima tá tudo fechado. Acho que pelo prólogo, tá? Tem o nome do cidadão que tá ali agora, hein? Bruce Freeman. Ah, esses são os nossos que a gente colocou, não é? Vamos pra sala de pesquisa, então. Ei, sem estamina, é isso? Ela volta depois? Ou como que é? Ah, porque eu corri, né? Tá. Aqui é a sala de pesquisa, então. Tá. Rotina. Novos presos. Estratar novos presos, né? Aceitar novos presos, tá? A gente tem que verificar, então, as digitais dele. O nome e a identificação. Então, nessa sala de pesquisa é mais pra... Prison Architects, aqui seria a recepção. Mais ou menos isso. Chamar o novo prisioneiro, então. Bora chamar. Tá vindo aí o Zé Ruela. Agora a gente verifica os papéis dele. As digitais estão aqui. A carta de identificação também está aqui. E o nome tá aqui. Bob Robinson. 18 anos, hein? Tá. Se eles estão corretos, vão confirmar com... Ah, tá. Esse aqui é o que tá certo. Aperta esse aqui que tá errado. Beleza. Aperta aí. Já era. Aceito. Tá. Vou pegar os itens dele. É isso aqui. Esse livro aqui tá engraçado, hein? Não. Isso aqui é... Agora que eu tava vendo. Eu tava lendo as outras coisas aqui do lado. Agora que eu prestei atenção aqui. Enfim. Então, isso aqui é contrabando. Deixar ele. Eu não quero liberar esse item. Não entendi direito isso, mas tá bom. Aperta F para verificar ele, então. Ah, tá. A gente apertou pra conversar com ele, né? Entendi. Desculpa aí. O pessoal tinha só confundido os controles aqui. Tinha duas opções, né? Verificamos. Está ok. E agora, dá ele as suprimentos. É esse aqui, então, né? Pegar. Bem-vindo à prisão. Chamar o guarda. É. Ele já vai assim? Ah, tá. A gente não pode sair daqui agora, é isso? Tá bom. Então, bora chamar... Eu tô trabalhando, né? Porque eu tô querendo sair dali. Então, bora chamar outro preso. Vamos ver como vamos trabalhar com isso aqui. Agora sim, de novo. Verificar o preso. Tá. Tem todo o roteirinho que eu não posso fugir. Dá pra ele os suprimentos. Tá ok. Eu só não entendi se eu quero negar alguma coisa. Eu só posso negar o que realmente é negável. Tá bom. Chamar o guarda aqui. Porque aquele livro pra mim não poderia, né? Mas tá bom. Terminamos aqui. Free Time Introduction. Tá. Bora ver ali as side quests. Agora um pouco. Confirmar. Tem que ir pra algum outro lugar aqui. Social Room. Beleza. Conversar com ele pra jogar, é isso? Tá. Vamos brincar de alguma coisa aí. Baseball, golf. Vamos brincar de golf. Vamos ver como que é isso aí. Era a golf, não era a dardo, né? Mas enfim. Vamos ver como que é a mecânica disso aqui. Ih! Feio demais. Ah, bacana. Bacana, bacana. Ué, como que eu errei? Eu não sei. Quando que acerta e quando que erra. Não tá fazendo o menor sentido esse minigame aqui, viu? Mas vamos lá. Quando que tá certo e quando que tá errado. Galera, pense num jogo que eu não tô entendendo nada. É esse minigame aqui. Se alguém entender alguma coisa, fala aí pra gente. Mas pra mim, não tá fazendo o mais pálido sentido isso aqui. Eu não entendi nada desse jogo aqui, pessoal. Se alguém entender alguma coisa, avisa aí pra gente que eu não fiz a mais pálida ideia do que tava acontecendo aqui. Bom, esse foi o minigame. Espero que tenha alguma explicação. Pra mim, não teve o menor sentido. Talvez com o tempo eu possa entender um pouco melhor a lógica daquilo ali. Se a gente ver se tem alguma situação suspeita, ficar atenção com o comportamento inadequado. Tá, se a gente deixa ele ficar um pouquinho mais de tempo, o nosso respeito aumenta entre eles. Se deixa menos, aí dá problema. Entendi. Beleza, então. Vamos ver como que funciona isso aqui. Tá, aqui a gente pode também fazer alguma coisa. Aqui o nosso tempo livre. Briga e tal, se não tiver algum problema. As punições para o agressivo. Entendi. E pode colocar ele na solitária. Tá ok. Opa! O que que é isso aqui tá agressivo? O que que eu faço? Eita, tem dois querendo me bater agora? Corro, né? Me ajuda aí, guardinha. Aqui, eu não sei bater neles. Não sei quais são os comandos aqui. Não tá muito instrutivo o negócio aqui, não. Misericórdia. Só queria que me desse... Ah, tá, legal. Peguei, então. Seleciona. Confirma. Tinha que apertar aqui, né? Só faltou eles informarem isso aí pra gente. Ou eu que não li, né? Agora sim, a gente pega o OkTok. Esse pessoal tá dando trabalho, hein? Tá meio estranho o jogo, mas é também. Não tô entendendo muita coisa. Mas tem um monte de coisa pra fazer. E parece que tem um monte de coisa fazendo errado também. Ou eu que não tô entendendo tudo aqui. Também, né? Não quer ler o tutorial. E aí depois reclama do jogo, né? Mas é que a gente espera que as coisas sejam um pouquinho mais... Assim, né? Um pouquinho mais entendíveis. Que a gente faça mais tranquilinha. Mas enfim. Terminamos por hoje. Terminou o dia. E é isso. Vamos falar com o próximo guarda. Tá, eu tô falando as conversas. Mas eu tô achando que as conversas têm um papel importante nesse jogo. Deve ser, né? Mas como tá em inglês aqui também. Não tô afim de ficar traduzindo tudo. Ah, tá. Só quero explorar o que o prólogo mostrou pra gente. A gente consegue pegar isso aqui. Compramos uma habilidade. Habilidade passiva também. Entendi. Mais vida pra gente. É isso. Mais defesa. Tá, nem temos pontos pra isso. Então já era. E agora... Receber mais detentos. É isso? Não. Aqui é uma outra rotina. A gente vai verificar isso. Usar essa mesa aqui, eu acho, né? Então a gente vem aqui, abre ela. E verifica os pertences. Opa, não. Vamos verificar dentro, né? E agora... A gente pega e coloca aqui porque está verificado. É isso? Bora verificar agora essa outra encomenda aqui deles. Eu quero achar alguma coisa errada. Que não possa. Remédio, tipo de remédio pode, será? Vamos ver. Aqui eu não estou aprovando isso aqui. Eu não consigo pegar com o contrabando, ó. Pegar com o contrabando. Eu não consigo. Só consigo deixar ali. Tem algumas mecânicas que não estão tão claras assim, né? Eu queria pegar com o contrabando alguma coisa. Não consigo pegar. Enfim, eu estava com um pouco mais de esperança para esse joguinho. Mas o prólogo... Tem algumas coisas que... Estão deixando a desejar aí pra gente. Vamos por aqui e pronto. Encontrar chaves. Ir para algum outro lugar lá. Não, as chaves estão por aqui. Ah, é isso aqui, beleza. Pegar umas chaves. Ah, tá. Entendi. É para encontrar algumas chaves que estão perdidas. Entendi. Eu acho que é isso. Tem chave em cada um desses locais. Ah, tá. Beleza. Peguei a chave daqui. Agora no bloco B tem alguma chave perdida. A gente tem um tempo para encontrar. E, beleza. Aqui, vamos encontrar a chave por aqui. Uma chave perdida. Beleza. Encontramos só isso. Não pensou que ia conseguir, né? Ah, tudo bem. Conseguimos. Agora é tempo livre. Tempo livre. Bora praticar um pouco de tiro, então? Vamos ver se vai fazer sentido o tiro. Porque até agora tem muita coisa sem fazer sentido por aqui. Vamos lá. Limpar a arma. Não era isso que eu tinha como perspectiva. Mas tá bom. O plano é atirar e no fim das contas a gente vai limpar. Então tá bom. Desmontar a arma agora, é isso? Tirar aqui. Isso. Desmontamos ela toda. As quatro partes aqui. Usar o spray de novo. Segura e solta. Segura e solta. Segura e solta. É só apertar S, A, D, D, S, S, A. Só isso. Entendi. Voltou. Agora sim é o spray. Beleza. Colocamos o suficiente. Ah, tá. Agora a gente pega o paninho. E limpa. Meio doida as lógicas deles aqui. Mas tá bom. Não tem... Tipo, é só ir apertando. Não tem uma dificuldade, tá? É só ir apertando até que termine. Não tem tipo acertar um cantinho. E agora só falta aqui, né? Que é uma toalhinha. Vamos fazer um teste? Eu vou só passar aqui em cima a toalha. Esse paninho aqui, ó. Só em cima. Vamos ver se ele vai ficar bom. Aí, ó. Como não tem sentido, tá? Você não tem que limpar cada lugar. É só ir passando aqui, ó. Entendi. Ou seja, só pra você perder tempo mesmo. São minigames sem sentido. Beleza. Limpamos e tal. Tá bom. Vamos lá. Rotina noturna agora, né? Então vamos lá. Vamos ver se cada um está ali. É isso? A gente fala com ele. É pra falar com eles? Eita. Tá me batendo? Calma aí que meu mouse deu problema aqui. Desculpa aí. Caiu, né? Um fio aqui. E voltei. Desculpa aí, pessoal. Tava tentando resolver um negócio ali. E meu mouse engatou aqui. E no fim, até comecei a apanhar. Eita, mas que saco. Eu tô tentando entender os negócios aqui ainda. Já tem um cara batendo na gente. Então. Ai. Toma essa na cara. Pronto. Que coisa. Só que essa é de brigar. Eu tô tentando entender as coisas aqui ainda. Ué, ele cai e levanta. Cai e levanta. E tá tudo certo. Ai, beleza. Beleza, beleza. Poxa, mas eu converso com eles e eles querem brigar. É isso? Meu Deus do céu. Que coisa chata. Então, você não pode conversar com o preso. Conversa com ele e ele quer brigar contigo. Então, o que é pra fazer aqui na contagem? Pega isso aqui. Ah, tá. Contei um. Dois. Nossa, demorou, hein? Pronto. Fechou. E desligorde, hein? A gente finalizou. Agora é a hora de fechar as portas. Entendi. E qualquer um tem acesso aqui, né? Pra fechar as portas das telas deles. Ah, mas que piada que é isso aqui. Mas tá bom. Vamos lá pra sala de reuniões. Relatório do dia. Perdemos um pouco de respeito tanto dos guardas como dos presos, mas tá bom. Poderia ser um dia melhor. É, se vocês explicassem, melhor que é pra fazer também. Vamos ver. Terceiro dia e chega. Eita, ó. Tem uma rebelião acontecendo aqui. Tá ok, vamos ver. Acho que tá alta a música, mas não consigo nem mudar isso agora, pessoal. Pegar uma arma. Não é isso que é arma, né? É aqui. Entendi. Beleza, pedi ajuda. Ah, não. Pedir ajuda é outro lugar. Nossa, esse cara aqui, o pessoal. Vamos lá, vamos lá. A musiquinha tá... Eita, e agora, hein? Como que a gente faz isso aqui? É só isso? Um outro minigame. Eita, lasqueira. E a última. Acertou. Beleza. Conseguimos abrir. Fechar aqui e chamar ajuda. Beleza. Vamos lá. Vamos tomar controle do nosso... Pátio. Não sei se era pra fazer isso, mas é assim que eu tô fazendo. Pronto. Não sei se era esse o método. Mas é esse o método que a gente tá usando. Pronto. Eu acho que não era pra ser assim que a gente tinha que resolver as coisas, né? Mas foi assim que a gente resolveu. Encontrar as chaves. Tá. Encontrar a chave. Tá na cantina. Ou... A gente tá revoltado? Se é só um, a gente tenta lidar desse jeito aqui que é melhor, né? Senão vai acabar as balas. Senão vai acabar as balas. Senta aí. Beleza. Vamos pra lá. Nossa vida. Pronto. Encontrar a chave. Encontramos uma chave. Opa. Maravilha. Mais balas. Mais balas. Agora sim. Estamos bem. Vamos pegar a outra chave. Que está em algum lugar aqui. Opa. Tem mais arma aqui? Ah. Ah. Então... Agora tá tranquilo. Temos bala até dizer chega. Mas eles reaparecem, é isso? Eu só queria achar esse ambiente aqui. Eita, mais um com problema. Vamos lá. O minigame de novo. Pronto. Não vai sobrar um preso nessa prisão aqui. Achamos a chave. Ah, eu sei que tá batendo em mim faz meia hora, é? Pronto. Pronto. Acabou. Acabou os presos e acabou o Riot. Acabou tudo. Tranquilo. Nada de mais. Tá todo mundo apaziguado. Bem apaziguado. Terminamos o dia. Terminamos, então. Será que a gente terminou o jogo? O prólogo. Ah, vai reiniciar tudo? Seguiu o guarda. Falar com ele. Tá, agradeceu. Toda a historinha. Vamos ver. Pessoal, a última coisa que a gente vai fazer hoje aqui. Parece que tem bastante coisa até, mas vamos finalizar com isso aqui, tá? Opa, algum problema? O que aconteceu? Um blackout, tá? Ah, tá. É porque acabou, né? Então, realmente, acabou o joguinho. Tá? Tem o modo história, tem novas coisas, rotinas, novas tasks pra fazer, né? Novas coisas, novos eventos, beleza. Pessoal, é o seguinte. Está na minha lista de desejos, né? Espero que seja bacana o jogo. Prólogo, mas o prólogo, eu gostei de algumas coisas, as outras não fazem sentido, como por exemplo, eu saí matando todos os presos. Tá, e deu tudo certo ainda. Outra mecânica, que também, nada a ver, não explicam, de repente você conversa com o cara, a cara já cai na porrada contigo, cadê o respeito, né? Não, sei lá, não faz muito sentido algumas coisas no jogo. Beleza, pessoal, terminamos, então. O que vocês acharam? Acharam que eu, que não estava entendendo nada mesmo, o jogo deixou a desejar algumas explicações? Comente aí pra gente, tá? Então, esse foi o Prison Simulator, o prólogo do jogo. Tá, não sei se tem muitas outras coisas que prometem trazer pra gente, mas explorei algumas mecânicas aí. E tem o modo história, né? Então, talvez, talvez seja um jogo que não tenha tanta replayabilidade, ou seja, não tem como se jogar tantas vezes assim, né? Rejogabilidade. Então, tem que ver quanto vai custar. Talvez, terminou o modo história, meio que acabou o que o jogo tem a oferecer. Tá, esse é um jogo que parece ser mais ou menos assim. Então, a história tem que ser, no mínimo, longa, ou então um jogo bem barato. Tá, essa é a minha opinião, acredito eu, porque não tem como você jogar de novo o jogo. Enfim, tá aí. E se você curtiu, não esqueça de deixar seu comentário, curte também, comenta aí pra gente, participe de nossas comunidades, os links estão na descrição, beleza? Então é isso, nos vemos no nosso próximo vídeo, ou próximo episódio. Valeu, é nóis, fui!